E aí galerinha, só de boa com vocês, tô aqui com mais um vídeo no Xiaomi Redmi 7 nessa máquina aqui galera Estarei testando o Critical Ops nele no Ultra, bora lá Pronto galerinha, já estamos aqui na tela inicial, vamos às configurações Ele já está no Ultra, estarei alterando para o automático e Ultra Bora, let's go, come on Vamos lá Tchau. Tchau.